Alô amigo, alô amiga, hoje eu vou falar de um assunto muito chato, muito chato, mas que é indispensável nós falarmos a respeito dele, que é pedofilia. Hoje eu conversei com o doutor Clayton Bezerra, que é um delegado de Polícia Federal, especialista no combate e repressão à pedofilia, e ele nos contava hoje durante o programa de um caso de um desembargador em Manaus, que abusava da própria neta, e fez isso durante muitos anos, vai ficar décadas na cadeia, mas por que eu trago esse tipo de exemplo? Para mostrar para você que esse tipo de crime não tem classe social, não tem lugar no planeta, ele nos assola em todo lugar desse mundo, e é o pior e mais covarde dos crimes, que é praticado exatamente por quem não pode se defender, por quem acaba sendo sequestrado por isso, acaba sendo aprisionado por essa rotina de ameaças, de agressões e de violências. Então, qual é o meu recado hoje? Se você vir, se você conhecer, se você acompanhar, se você souber de algum caso de pedofilia, não fique quieta, não fique quieto, há um número exclusivo para isso no Brasil, o 100, 100, ligue e denuncie, você vai estar salvando uma vida, por favor. É o meu pedido de hoje, e tá falado.